Música Rola a bola, vamos nessa Plachar espaços Carrega, dá até pra bater Rola um chato, subiu Gol 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 Ganha no alto e de cabeça Aberti no fundo do gol Vejam só, e de cabeça Com a vela Rola a bola, vamos nessa Público presente na partida 11 80.314 espectadores Vamos gol 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 E aí E aí E aí E aí bateu para o gol, na trave, incrível lance, bateu para o gol, fim de jogo